E que for bom de barra, que gosto da galera Vambora fazer parceria, a festa acabou de começar E que for bom de barra, que tem até o esqui na mesa A mulherada fica beba, que fica louca e louca pra dançar Olha, partiu na sexta-feira pra balada, saiu de casa só cheio de madrugada E sábado e domingo é muita curtição Eu vou curtir com as novinhas no apê do meu irmão Tem muito isqui na mesa, e cerveja gelada A festa só termina, segunda de madrugada Na terça e na quarta, já bebo embalação Na quinta e na sexta, é só barra e curtição E sábado e domingo, a balada lutou Avisa pra galera que a festa só começou E que for bom de barra, que gosto da galera Vambora fazer parceria, a festa acabou de começar E que for bom de barra, que tem até o esqui na mesa A mulherada fica beba, que fica louca e louca pra dançar Olha, partiu na sexta-feira pra balada, saiu de casa só cheio de madrugada E sábado e domingo é muita curtição Eu vou curtir com as novinhas no apê do meu irmão Tem muito isqui na mesa, e cerveja gelada A festa só termina, segunda de madrugada Na terça e na quarta, já bebo embalação Na quinta e na sexta, é só barra e curtição E sábado e domingo, a balada lutou Avisa pra galera que a festa só começou E que for bom de barra, que gosto da galera Bora fazer parceria, a festa acabou de começar E que for bom de barra, que tem até o esqui na mesa A mulherada fica beba, que fica louca e louca pra dançar E que for bom de barra, que gosto da galera Bora fazer parceria, a festa acabou de começar E que for bom de barra, que tem até o esqui na mesa A mulherada fica beba, que fica louca e louca pra dançar Fica beba, fica beba, e fica louca, louca, louca pra dançar Fica beba, fica beba, fica beba, e fica louca e louca pra dançar Música A gente fica terminando sem motivo algum só pra se machucar No máximo 4 ou 5 dias a saudade aperta e a gente quer voltar Mas você tá me deixando morto de iludito Tá sofrendo e me fazendo também sofrer contigo Decide aí se você ainda me ama Decide aí se quer ficar comigo Já não suporto esse vai e volta Acabando com a gente esse amor indeciso Decide aí se você ainda me ama Decide aí se quer ficar comigo Já não suporto esse vai e volta Acabando com a gente esse amor indeciso Decide aí Canteio do açaí No máximo 4 ou 5 dias a saudade aperta e a gente quer voltar Mas você tá me deixando morto de iludito Tá sofrendo e me fazendo também sofrer contigo Decide aí se você ainda me ama Decide aí se quer ficar comigo Já não suporto esse vai e volta Já não suporto esse vai e volta Acabando com a gente esse amor indeciso Decide aí se você ainda me ama Decide aí se quer ficar comigo Já não suporto esse vai e volta Acabando com a gente esse amor indeciso Decide aí se você ainda me ama Decide aí se quer ficar com ele Já não suporto esse vai e volta Acabando com a gente esse amor indeciso Decide aí É, 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 é Ela tava tão linda Mesmo abraçando ele O amor da minha vida Sendo exibida de troféu por ele Uma vez outra me olhava Como que disse em cá E na frente do povo Um surto de amor Peguei ela nos braços E a festa parou A gente se beijando E o mundo caindo O inconformado E dois doidos varridos E os convidados E o queixo caído E vindo levar Ela embora comigo A gente beijando E o mundo caindo O inconformado E dois doidos varridos E os convidados E o queixo caído E o queixo caído E o queixo caído E os convidados E o queixo caído E vindo levar Ela embora comigo A gente se beijando E o mundo caindo O inconformado E dois doidos varridos E os convidados E o queixo caído E vindo levar Ela embora comigo A gente se beijando E o mundo caindo A gente se beijando E o mundo caindo O inconformado E dois doidos varridos E os convidados E o queixo caído E vindo levar Ela embora comigo A gente se beijando E o mundo caindo O inconformado e dois doidos lá rindo E os convidados de queixo caindo E vendo levar ela embora comigo E se quiser levar esse showzão da cidade é só ligar 84-999-46-6575 84-99-66-8410 Ligue! Pra fazer showzão pra vocês, hein? Segue o forró, só os adivinou! E tá achando que eu não tô nem aí Só porque mudei meu jeito de agir Tá percebendo a diferença, né? Vai ser porque eu não pego no seu pé Eu não reclamo quando você vai sair Pra onde vai e com quem tô nem aí Achar que já não te amo É tudo parte do meu plano Tá dando certo, tanto é E já passou da hora de você ir E você ainda está aqui Eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta Vem que eu morra Engasgado de ciúmes, sufocado de saudades, dessa maturidade Tá dando certo, tanto é, que já passou da hora de você ir E você ainda está aqui, eu aprendi que pra te entender É só deixar a porta aberta, ai, 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 ai Em que eu morra, engasgado de ciúmes, sufocado de saudades, dessa maturidade Eu aprendi que pra te entender, é só deixar a porta aberta, ai, 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 ai Em que eu morra, engasgado de ciúmes, sufocado de saudades, dessa maturidade Ponto do gatão, o melhor ponto da cidade, hein Sabe o forró, são os admi, granta, medejando isso, Rio Grande do Norte Alô parceiro Tiago Mugel, farmácia, agropecuário Leão Já é a quinta vez, que você me liga assim do nada Que dorme em cama separada, a quinta vez que a gente terminou Mas é a primeira vez, que eu tô conhecendo outras pessoas Que eu tô beijando outras bocas, depois que eu conheci você Então me diz por que, tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós dois não existe mais nada, foi esse fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí, meu coração não te pertence mais Solteiro não trai, solteiro não trai Para de dizer que eu te traí, meu coração não te pertence mais Solteiro não trai, solteiro não trai Meu parceiro Renato Bandeira 2020, tamo junto meu velho, agradeço forte Então me diz por que, tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós dois não existe mais nada, foi esse fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí, meu coração não te pertence mais Solteiro não trai, solteiro não trai Para de dizer que eu te traí, meu coração não te pertence mais Solteiro não trai, solteiro não trai Para de dizer que eu te traí, meu coração não te pertence mais Solteiro não trai, solteiro não trai Para de dizer que eu te traí, meu coração não te pertence mais Solteiro não trai, solteiro não trai Solteiro não trai Não dá pra superar a dor de um coração, eu acho que não Deixei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado e a vida de gato que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome clomão, meu arreio de espora, meu velho de givão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda, moda de viola, do pai de esbólios, amigos, vaqueiro Saudade da minha antiga viola e do boicicano que papai me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não, não dá pra superar a dor de um coração Eu acho que não, deixei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado e a vida de gato que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome clomão, meu arreio, meu arce, meu velho de givão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda, moda de viola, do pai de esbólios, amigos, vaqueiros Saudade da minha antiga viola e do boicicano que papai me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não, cidade não aceito não Eu sei que é difícil pra um vaqueiro se apaixonar, mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar Contigo eu já sei, o campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade, eu moro na zona rural Ela faz faculdade, sempre tá na capital É que a família dela, eu sei que não me aceita porque sou vaqueiro E na zona rural, não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela, eu sei que não me aceita porque sou vaqueiro Eu sei que é difícil pra um vaqueiro se apaixonar, mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar Contigo eu já sei, o campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade, eu moro na zona rural Ela faz faculdade, sempre tá na capital É que a família dela, eu sei que não me aceita porque sou vaqueiro E na zona rural, não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela, eu sei que não me aceita porque sou vaqueiro E na zona rural, não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Música Música Sucesso, Túlio Milionário! Bom negócio, eu vou dançar porró, beijando, menino! Paraíba Produções! Hoje eu mato o meu desejo, e também mato o desejo dela! E foi a noite toda assim, é lágrima de mim, forró pra ser bom, tem que ser raiz, a melhor coisa do mundo, eu garanto! É dançar porró, beijando, e foi a noite toda assim, é lágrima de mim, forró pra ser bom, tem que ser raiz, a melhor coisa do mundo, eu garanto! É dançar porró, beijando! Ela chegou em mim, e me falou assim, hoje eu tô desejando, eu perguntei o que? Ela me respondeu, quero dançar porró, beijando! Ela chegou em mim, e me falou assim, hoje eu tô desejando, eu perguntei o que? Ela me respondeu, quero dançar porró, beijando! Hoje eu mato o meu desejo, e também mato o desejo dela! E foi a noite toda assim, é lágrima de mim, forró pra ser bom, tem que ser raiz, a melhor coisa do mundo, eu garanto! É dançar porró, beijando, e foi a noite toda assim, é lágrima de mim, forró pra ser bom, tem que ser raiz, a melhor coisa do mundo, eu garanto! É dançar porró, beijando, e foi a noite toda assim, é lágrima de mim, forró pra ser bom, tem que ser raiz, a melhor coisa do mundo, eu garanto! É dançar porró, beijando! É dançar porró, beijando, e foi a noite toda assim, é lágrima de mim, forró pra ser bom, tem que ser raiz, a melhor coisa do mundo, eu garanto! Amigo Briola Salles! A gente vai se acostumando, vai se acostumando e pensa que esqueceu, o amor não é uma folha ao vento que passa no tempo e desapareceu, e quando você chegou, não te enganei, eu te falei que tinha um grande amor, e você quis arriscar, e agora não tem o direito de me questionar, Porque ela está de volta na cidade, e o meu coração, essa é a realidade! É dançar porra, beijando, e o meu coração, essa é a realidade! É dançar porra, beijando, e o meu coração, essa é a realidade! É dançar porra, beijando, e o meu coração, essa é a realidade! Eu sei que você fala por aí que não, e jura que é de pedra o seu coração, mas a madrugada vem me procurar... Eu era só um lance, uma distração, o meu corpo era sua diversão, o nosso combinado era não ligar... E tá sentindo falta, da cama amarrotada, das roupas pela casa, cheiro de amor do ar, cheiro de amor do ar... Caiu na madrugada, e viu que tava errado, e tá desesperada... Tá louca pra me encontrar, bebe, vem me procurar... Bebe, vem me procurar... Eu sei que você fala por aí que não, que jura que é de pedra o seu coração, mas a madrugada vem me procurar... Eu era só um lance, uma distração, o meu corpo era sua diversão, o nosso combinado era não ligar... E tá sentindo falta, da cama amarrotada, das roupas pela casa, cheiro de amor do ar... Cheiro de amor do ar... Caiu na madrugada, e viu que tava errado, e tá desesperada... Tá louca pra me encontrar, bebe, vem me procurar... Tá sentindo falta, da cama amarrotada, das roupas pela casa, cheiro de amor do ar... Cheiro de amor do ar... Caiu na madrugada, e viu que tava errado, e tá desesperada... Tô louca pra me encontrar, então bebe, vem me procurar... Bebe, vem me procurar... Tchau, tchau...